Seja muito bem-vindo ao nosso canal Mantras e Orações Universais. No vídeo de hoje, você vai aprender o ritual secreto do livro Capa de Aço de São Cipriano, para você conseguir o emprego dos seus sonhos o quanto antes. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações para que você não fique por fora de nenhum vídeo desse canal. Deixe seu like e compartilhe com um amigo seu. Aquele amigo que está desempregado e passando por uma situação financeira muito complicada. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Eu tenho certeza que vai ajudar a vida do seu amigo ou da sua amiga também. Então faça essa boa ação. E com isso você vai estar atraindo coisas boas para a sua vida. E deixe um comentário aqui embaixo também, dizendo o que achou do ritual, se você já fez ou se você vai fazer. E se você já obteve algum resultado fazendo esse ritual. Ok? Vamos lá? Vamos começar? Você vai fazer esse ritual um dia antes de você sair para procurar um emprego. Por exemplo, se você for procurar um emprego na segunda-feira, no domingo, às 6 horas da tarde, às 6 horas em ponto, ou seja, às 18 horas, você vai acender uma vela amarela para o seu anjo da guarda. Você vai pedir a ele com muita fé, para que ele te ajude a conseguir o emprego que você tanto sonha. No pé da vela, você vai colocar um par de meias novas, que nunca tenham sido usadas antes. Você vai deixar a vela queimar até o final. À noite, antes de dormir, você vai vestir esse par de meias pelo avesso. No dia seguinte, quando você for sair para procurar o emprego que você deseja, você vai tirar as meias e vai vestir as meias de forma correta. Você vai sair de casa com fé e acreditando e tendo a certeza no êxito da sua empreitada. Você vai ter a certeza que você vai voltar para casa com boas notícias. Ok? Faça esse ritual, siga esse passo a passo. Eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir o emprego dos seus sonhos. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com seu melhor amigo ou sua melhor amiga, que está precisando também conseguir um emprego bem rapidamente. Um forte abraço, te aguardo no próximo vídeo e paz e luz a todos.